Mais TOTS no FC24, isso mesmo, o TOTS do Campeonato Alemão, essa edição, esse ano tá muito especial, vem ver comigo. Manos, Harry Kane, Frimpong, Wirtz, Musiala, Grimaldo, Ta, Cobel, Simons, Boniface, Openda e outros. Mas por que eu disse que tá especial? Porque o Bayer Leverkusen tá fazendo uma campanha histórica, não perdeu campeão no Campeonato Alemão, tá disputando lá o F Europa League, venceu da Roma 2x0 fora e ainda tem a Copa da Alemanha. Então, mano, esse TOTS aqui geralmente é cheio de jogador do Bahia de Munique, tem bastante jogador do Bahia de Munique também, mas a maioria aqui eu acho que é Leverkusen, vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Leverkusen, se eu não estiver errado, vamos ver do Bahia de Munique. 6 jogadores do Bahia de Munique, é Bahia de Munique, seu domínio acabou, tá? Eu acho que temporada que vem o Bahia de Munique já volta a vencer tudo, mas essa temporada temos um dono e é Leverkusen. E olha só também, saiu o time feminino também, tá gente, ó, Poppy, Skuller e outras jogadoras ali maravilhosas, a Poppy ali, 97, braba demais. E é o Bedorff, que tem TOTS, ganhou o TOTS dela. Vocês já sabem o esquema, queremos TOTS, 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 né, já vai deixando like, será que a gente consegue hoje? Porque os TOTS da Inglaterra saíram, a gente não conseguiu o Haaland nem o Van Dijk. Será que hoje a gente consegue algo diferente? Gente, vamos pegar essa Matheu aqui, mano, vai deixando muito like, tá? Porque, ó, tá saindo TOTS toda semana, quando sair o Ultimate TOTS, eu vou tentar fazer um pack open aqui no canal, que vocês gostam muito e eu também, pra ver se a gente consegue alguma coisa legal. Mas o foco de hoje são os TOTS do Campeonato Alemão e, por enquanto, nada. Agora temos aqui o momento patrocinador, mas é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte, viu? Vamos lá, rapaziada, temos um jogo aqui conhecido que é o Crash, né, o gráfico vai subindo. Enfim, olha só, eu tenho 5.625, vamos botar 1.000 aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Essa rodada que tá rolando, não estou participando, tá? Enquanto a gente espera, eu queria avisar vocês que sempre tenha muita responsabilidade, tá? O foco aqui é só o entretenimento dessa plataforma, então fica ligado nisso. Tenha muita responsabilidade. E também qualquer problema que vocês têm, vocês podem vir aqui, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então, qualquer problema com a plataforma, vem no suporte deles que eles vão ajudar vocês. E olha que rodada linda, mas eu tô fora dela, que pena, mano. 60x, que isso? Mano, eu nunca vi subir tanto, velho. Eu não tô participando. 222x, que que é isso? Que pena que eu não participei. Bom, o que eu falo pra vocês é o seguinte, né? Basicamente, a gente tem que parar antes do gráfico crashar. Crashou rápido, eu perdi, tá? Por isso que eu falo, rapaziada, sempre muita responsabilidade. Tá, vamos lá, vamos tentar recuperar. A gente já entrou na segunda, botei mil de novo. Ó. Interessante, hein? Se eu retirasse agora, já recuperava. Mas hoje eu tô vendo que tá subindo legal. Tô deixando. Será que vai um 3x? Aí, tá indo, tá indo, tá indo bonito, tá indo bonito. Retirei. Ganhei 3.540. Termino aqui com 7.165. E crashou em 5,35x. Eu fiquei feliz, saí. E olha, se você quiser entrar aqui, você pode fazer um depósito de apenas R$1,00 que a plataforma aceita. Eles também aceitam depósito e saque via Pix, deixando mais rápido e fácil pra todo mundo. Se você usar o cupom ULOOK, no link que eu deixei na descrição, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000,00 ou 40 rodadas grátis nos jogos originais. Beleza? E rapaziada, mais uma vez, para maiores de 18 anos e sempre muita responsabilidade e consciência. Mais um SA, temos o Cruyff, Di Maria, um Totes, mas, né, queremos do Campeonato Alemão. E aí, o Cruyff, 97, com licença. O ataque tá bom, o ataque tá bom. Vamos de meio, Campo Central. Caramba, velho, ninguém, por enquanto. Na verdade, só o Di Maria de Totes apareceu. Ó, temos os jogadores lá do Campeonato Alemão, mas não é o que a gente tá pescando. Tão pescando Totes. Hoje é dia de Totes. Totes, 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 tempo todo Totes. Vamos lá. Caramba, essa é braba. Mas, mano, interessante, hein. Por enquanto, nenhum Totes do Campeonato Alemão. Temos o Pepe aqui. Vamos lá. Opa, opa, para tudo que apareceu uma aqui. Apareceu essa jogadora do Bahia de Munique, 93, tá? Tem dedicação alta na defesa. Olha só, manos. Ela tem também uma defesa de 95, um físico 87, o ritmo 85. E aí, ela tem o passe longo de Playstyle Plus, antecipação e disputa aérea. Interessante a cartinha da nossa amiga, que eu não vou falar o nome, porque senão eu vou falar errado. Na lateral esquerda, poderia vir o Davis, que ganhou o Totes. Poderia vir o Davis. Tá, aqui a gente vai de acunha. E no gol, temos... Opa, Alisson Totes. Deixa ele aqui com a gente. Agora é o seguinte. Reservas. Tá, já vamos pegar aqui essa goleira aqui. A gente precisa de um zagueiro melhor, hein. Ou uma zagueira melhor. Não foi o caso aqui. Vamos pegar qualquer um. Lateral direito, a gente também tá precisando. Poxa, o banco de reserva veio zoadaço. Mas veio muito ruim o banco de reserva. A gente também precisa de um meio campo central. Agora a gente não precisa mais, que é a Kebler. Tá, a incrível Kebler. Apareceu aqui. Toma o nosso meio campo ali, ó. Opa, opa, opa. Palmer. Palmer apareceu. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Palmer. Eu já escolhi ele. Ele é bom, cara. O problema é que ele não tem vaga na nossa tática, mas vamos trazer ele. Temos o famoso gulitão, cara. O gulitão aqui. Mas eu vou pegar o Messinho, eu acho. Se bem que o Messi, pra aparecer ele... Uma carta melhor é fácil, né. E aí? Não, vamos de Messi, vai. Traz o Messi. Vou botar no lugar do Puskas. Eu prefiro esse Messi do que o Puskas. O problema é que o entrosamento agora deu aquela chorada. Aqui foi descartado. Vou pegar esse jogador mesmo. Opa, 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 opa. Tourezinho, brabo. Deixa ele com a gente. Frimpong. Mano, nossa senhora. Serginho Desti e o Di Maria, de novo. Cara, o Frimpong. Eu tô precisando lateral direito. Ele ganhou cartinha Tots. Poderia ser a Tots, né, Daniel? Mas tá bom, essa aqui também é bem-vinda. A gente conseguiu bastante o valor do alemão, mas Tots só uma. Ih, Harry Kane! Esqueça tudo que o Harry Kane apareceu. Ele é simplesmente o melhor Tots do alemão. Tá em primeiro lugar ali, junto com a Pop e também com o próprio Frimpong, que tirou cartinha 97. Mas o Harry Kane é brabo. Mano, 5 de perna ruim. Vamos ver aqui, hein. Olha a finalização dele. É 99 cravado em tudo. Que isso? Ele só não tem defesa, tá? O resto é tudo acima de 90. Só pra você ter uma ideia. Chute colocado. Aí ele tem o playstyle normal de cavadinha e também testada firme. Tem aqui de passe direto. Tem também de técnica. Essa cartinha dele deve tá monstra. Mano, ele chega aqui, ó. Vou tirar o Messi, eu acho, hein. Deixa assim. E, ó, a Donniei tá mandando mais. Mandou o Raulzinho. Tem a Albert, que é ponta, mas não vai nos ajudar. Então eu vou pegar o Raul. E agora temos até o Barella aqui, que é essa foto dele engraçada, né? Bom, vamos de Barella. O Toure vai entrar aqui, a gente vai ganhar entrosamento. E, cara, como é que pode, né? No primeiro dia dos Tots, do Alemão, a gente já conseguiu a melhor carta praticamente. Já no da Premier League, até o momento, a gente não conseguiu nem Van Dijk, nem o Ralandinho. O time ficou com 93 de classificação, mano. Faltou um lateral esquerdo e um zagueiro melhor aqui, ó. De resto tá bacana. Vamos ver treinador. Será que a gente consegue ganhar mais um pouquinho de entrosamento? Seria tão interessante, velho. Mas não, não teve jeito. Sem entrosamento. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. Vamos ver, então, o nosso resumo do draft. Aí, ó. Cruyff, a Abelie, a Alisson. Mas o destaque é o Harry Kane, que acabou de sair fresquinho aqui. Vamos pro jogo. Vamos ver. Ele tá com um time bom. Cara, a zaga dele tá sensacional. Isso vai ser tenso. Aqui o Harry Kane, ó. Já foi levando aqui, mano. É, o driblar não é com ele, né, mano? Aí já me empolguei, né? Mas, enfim. Pior que a gente tem pegado os adversários embaçados aqui, mano. Já pode vir pro chute. Ai, ficou com ele ainda, mano. Quase tomamos. Boa bola. Cruyff, 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 Cruyff. 1x0. E o passe do Harry Kane foi sacanagem de lindo. Ah, não podia errar espaço fácil, mano. Tô a gente de desvantagem agora lá, sozinho lá atrás, ó. Ô, Alisson. Marcação. Não, não pode perder, né? Ganhou o flimpone. Cruzou atrás. Ah, não deu. Caraca, olha a Ona, mano. Botou a cunha pra correr. Tá, trave. Tô com uma sorte que não tá inscrito, mano. Passou no meio de todo mundo, é igual. O cara é brabo, mano. O cara dribla bem. Vai ser uma partida aqui. Se eu não tomar uma olhada... Olha, vou sair no lucro, tá? Já vi. O meu time tem que... Vou tomar o gol já. 2x1. Não tem nem o que falar. Isso aí é errado. Ele é bom. Ele é bom. Não posso brincar. Minha zaga não tá tão boa, né? Então, assim... Boa. Bola. Boa jogada. Boa jogada. Boa. Empatamos. Empatamos. Harry Kane de novo brilhando. Cruyff. 2x2. Jogada. Quase que a gente consegue. Temos o Harry Kane aqui, né? Uh, quase, mano. Mano, o cara desistiu do nada. Vai entender, né? Eu não sei como é que eles fazem. Ó, ele tá no PC. Quando no PC... Eu sei que o PC já teve problemas de hack, tá? De bugadores. Eu acho que tem ainda. Porque, mano, não foi queda de conexão do server. Ele faz alguma coisa lá e, ó, não conta a vitória pra ninguém, tá ligado? Ele tava jogando bem, mas a gente conseguiu empate. Cara, quando pega um adversário do PC, tu pode duvidar que pode ter um hackzinho. Às vezes os caras conseguem deixar os jogadores 99. Tinha aquele lance que os caras deixavam os jogadores invisíveis. Eu não sei com que frequência acontece, mas eu não duvido que aconteça. Porque, assim, eu tô jogando aqui todo dia e eu sempre vejo várias coisinhas. Quando tem alguma coisa fora do normal, você consegue notar, tá ligado? Quando você joga muito jogo. E essas coisas assim acontecem, mano. Aqui, ó. O cara... Eu acho que ele desunicatou. Não faço ideia. Porque servidor não foi. Não caiu aqui. Tá normal. Enfim, vamos procurar outro adversário. Esse aí veio com o time brabo também, tá? Boa jogada. Ó o Harry Kane. Ai, pegou. Temos o Harry Kane aqui, né? Bola vai nele. Cabeçada na trave. Nossa, que pecado. Bola no Harry Kane. Aí o Harry Kane. Nossa, foi bem azar, hein? Boa bola. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Cara, ele tá com um azarzinho daqueles, velho. Boa jogada. Ai. Mano, não tô perdendo muito o gol. Era pra ter chutado. Boa jogada. Harry Kane. Caramba, agora o Peter Sheck pegou. Ó o Harry Kane. Caramba, o Peter Sheck, para. Pra longe, que defesa. Harry Kane ganhou. Retoma. Harry Kane. Defendeu. Pega tudo. O homem tem 99 finalização, mas o Peter Sheck tem 99 em defesa, né? Tá maluco. Ele saiu com o goleiro. Harry Kane na trave. Três na trave dele, velho. E agora, hein? Tem que pegar o Pelézinho. Ele cruzou. Boa. Kessler. Quem fala o Kebler é Kessler. O que se fala? Agora, aprendi. Nossa, não era bola aí não, hein? Deu certo ainda. Era lá do outro lado. Bola pra Johan Kane. Aí, boa. Boa jogada. Recebe no ataque. Tô de olho. Kessler. Hebele com a bola. Boa bola. Harry. Caramba, mano. O goleiro dele saiu de um jeito ali que foi espetacular, né? Vamos acompanhar esse ataque. Caramba. Olha isso. Esse jogo é muito ingrato, mano. Vai tomar banho. Não é que é ingrato, é injusto. É injusto, né? Cara, a gente amassou, velho. Inacreditável. Tá no meio. Faz o gol. Pega lá agora, ô goleiro chato. Um a um. Tá amagou. Finalmente. Parece que ele teve que fazer o gol pra gente ser liberado pra fazer gol. Ó o Pelézinho. Ah, golaço. Segundo chute dele no gol. Segundo gol dele. Eletra salvando ele, hein, filho? Harry Kane. Caramba, mano. Ele tá zicado. Ele tá jogando muito. Mas o goleiro dele, quando o Harry Kane pega, vira o melhor goleiro da história. Caramba. 3x1. Acabou com a gente. A gente perdeu o jogo. Porque a gente poderia estar vencendo de um 7x3 esse jogo. A gente vai perder um jogo que poderia estar 7x3, cara. Como dói o UFC 24. Como ele é injusto, velho. A gente amassou o goleiro dele. O goleiro dele fez defesas possíveis. Três bolas na trave do Harry Kane. E o resultado, 3x1. Vamos lá. Não vamos desistir, não. Qualquer outro jogador que chuta, é gol. O Harry Kane chuta, não é gol. 3x2. Não vamos mais chutar com o Harry Kane. Se der tempo ainda, né? Caramba, tomamos mais um. Pelé matou a gente, mano. O Pelé matou a gente, mano. Se a gente tivesse uma defesa talvez um pouco melhor. Faltou ali dois zagueiros. Um zagueiro bom e um lateral esquerdo bom. A gente conseguiria evitar esses ataques. Mas se as nossas bolas entrassem igual as deles, estaria aí um placar mais justo. Cara, inacreditável. E pior que não tem botãozinho de fazer uma revanche, né? Não tem, né? E aí, seria bem interessante uma revanchezinha. Mas muito interessante, meu amigo. Escapou de uma derrota, filho. Agora o meu time já tá todo desorganizado também, né? Agora entrou. Agora entrou do Harry Kane no último minuto, né? Beleza, Iê. Beleza, Iê. Beleza. Tirou nossa vitória da mão. E o medo dele tomar um gol no último segundo, que já vai acabar, né? Mas olha só, ele tá segurando a bola de tudo quanto é jeito, mano. Que safado, velho. Ele escapou. Ele escapou. Uma sorte absurda. 13 finalizações contra 4. Os 4 chutes que ele deu, ele fez gol. Não dá, cara. Esse jogo não dá. Beleza. 3 gols ali, ele foi pelo cantinho, tocou. Não tinha como ele errar, né? Mas as nossas bolas deveriam entrar também, pô. Aqueles na cara do gol que o goleiro pegou. Absurdo. Cara, 13 finalizações. 8 foram no gol. 3 na trave. E o goleiro defendeu 5. Mas foram 5 defesas impossíveis. Impossíveis, praticamente. Harry Kane é brabo? É brabo. Mas ele tá vazicado nesse jogo. Não é possível. Ele deveria ter guardado no mínimo 4 gols nesse jogo aqui, cara. Poderia ter sido no 7x4. Acho que seria um placar mais justo, vai. Mas enfim, conseguimos o Harry Kane. Pelo menos, eu tô muito irritado com essa partida, mano. Quem joga UFC, eu acho que tá ligado, né? Vamos tentar agora juntar dois caras gigantes. Haaland e Harry Kane e Todd. Será que a gente consegue? Vamos ver. Tamo junto e até mais.